Basta de clamares inocenciais Eu sei tudo o mal que a mim você fez Você é desconhecido em consciência Salve seja mal a quem o bem te fez Basta, duas joelhas, vai embora Se estás arrependido, vê se chora Basta de clamares inocenciais Eu sei tudo o mal que a mim você fez Você é desconhecido em consciência Salve seja mal a quem o bem te fez Basta, duas joelhas, vai embora Se estás arrependido, vê se chora Quando você partiu, me disse chora Não chorei Caprichosamente foi esquecendo Que te amei Hoje você me encontra Tão alegre e diferente Jesus não castiga o filho que está Inocente Inocente Basta, duas joelhas, vai embora Se estás arrependido, vê se chora Basta, duas joelhas, vai embora Basta, duas joelhas, vai embora Basta, duas joelhas, vai embora Se estás arrependido, vê se chora Basta, duas joelhas, vai embora Basta, duas joelhas, vai embora Amém.